Música Boa noite, Pastor Daniel. Você sabia que estamos conseguindo ler em família essa Bíblia todos os dias? E também estamos aprendendo com seus estudos da Bíblia. Eu estou amando. O Pastor Daniel, essa Bíblia nos ajudou a organizar a leitura em conjunto na nossa família. Está sendo uma benção. Pastor, louvamos a Deus por sua vida e agradecemos muito por ter escrito esse material tão precioso e ter compartilhado conosco. Muito obrigada. Nós temos aprendido muito. Tem sido muito válido para a nossa família. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.